Estamos em Alta Floresta, no Mato Grosso, e hoje quem nos acolhe em sua casa é associada a Maria Zélia. Foi pela rádio FM 96.9, no programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, que ela conheceu a obra de evangelização. Devota a Jesus da Santa Chagas, a vida dela e de toda a sua família foi transformada. Vem com a gente conhecer a história da Maria Zélia. Eu conheci aqui mesmo, através da rádio Bambina FM 96, a gente acompanha desde quando começou esse programa Experiência de Deus. Então já faz, acredito que quase 10 anos já de programa aqui, e a gente acompanha desde essa época. Primeiro foi meu filho, que se tornou associado, ele também seguia o programa, era solteiro na época. A gente foi duas vezes em Sinop, ver o padre lá, e aí ele se tornou associado. E depois eu me tornei associada também. Eu acredito que a TV Evangelizar, o padre Reginaldo em si, aproxima a gente de Deus, aumenta a nossa fé. E assim você vai vivendo melhor a cada dia que passa, você vai se tornando mais confiante, você vai tendo mais fé, vai tendo mais força na oração. Então a TV Evangelizar e a rádio, que a gente começou pela rádio, eu acredito que é isso para mim e para várias famílias que a gente tem contato. São muitas graças na vida da gente, a própria, assim, a melhor convivência familiar, a gente passa a entender melhor, ler melhor a Bíblia, entender melhor, conseguir passar a palavra de Deus para as pessoas também, para os outros. Mas assim, uma graça que eu alcancei, nós alcançamos aqui o meu esposo, eu tenho um filho, ele é portador de necessidade especial, ele tem 33 anos, e aí foi uma luta, sempre com ele, desde o nascimento. Mas depois, aos 18 anos, ele começou a ficar muito agressivo. E a gente conseguiu, através da oração e através do padre, ele ficou, assim, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Foi uma graça que a gente recebeu muito grande. E depois eu conheci a capelinha das Santas Chagas e comecei a rezar o terço e pedi muito às Santas Chagas e Jesus, né, que libertasse. Ele sempre rezei pela libertação dele e eu consegui essa libertação, graças a Deus e a Jesus das Santas Chagas. Legenda Adriana Zanotto